O diretor-geral do grupo RCN de Comunicação, Rosário Congro Neto, recebeu uma homenagem do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. O órgão reconheceu as instituições de comunicação parceira e de credibilidade. Foi uma manhã de festa. O Ministério Público Estadual realizou a premiação aos melhores jornalistas e empresas da comunicação em Mato Grosso do Sul. O grupo RCN foi um dos grandes homenageados. O diretor-geral Rosário Congro Neto recebeu uma placa enaltecendo a contribuição para a área da comunicação social no Estado, por meio dos trabalhos realizados nos veículos que integram o grupo RCN. Nós temos procurado cumprir o nosso papel institucional, como rádio, jornal e televisão, como um grupo de comunicação, que é o grupo RCN, no sentido de dar voz à sociedade. A sociedade tem voz pelo povo e pelas instituições organizadas, no caso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Rosário Congro herdou do pai Estênio Congro, fundador do Jornal do Povo, a missão de comandar e projetar o grupo RCN de comunicação, a nível estadual. Levar informação a todas as regiões do Estado, além do jornal impresso. Assim surgiram as emissoras de rádio e TV. E nas últimas décadas, na web, com a multiplataforma, onde as redes sociais alcançaram o público além das divisas do Estado. A promotora Bianca Barros, que conduziu a premiação e as homenagens, falou sobre a importância da parceria entre a imprensa e as instituições, como o Ministério Público. A imprensa, muitas vezes, não é muito aplaudida como ela deve ser. Uma imprensa livre é o que o Brasil procura, é o que o Ministério Público procura. E por isso que nós homenageamos esses setores da imprensa, esses meios de comunicação, para demonstrar que o Ministério Público sempre será um parceiro.